Solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva, Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão Desilusão